Será que é possível entender quais fatores propiciam mobilidade social no mundo ocidental? Certamente, começar de uma posição materialmente confortável ajuda, mas haveria características e habilidades inatas neste processo? Se sim, o quanto elas são relevantes? Um estudo genético recente investigou o assunto. Analisando mais de 20 mil participantes de 4 países diferentes, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália, mas todos de ancestralidade europeia e por um período de 1 milhão de anos pessoa, que seria a soma do tempo estudado de todos os participantes, o estudo utilizou uma técnica analítica chamada GUAS, Genome-Wire Association Study, ou Estudo de Associação de Todo o Genoma. De outros estudos, são conhecidos diversos alelos correlacionados ao desempenho escolar. Com a lista destes alelos, os pesquisadores criaram uma pontuação poligênica de desempenho escolar, capaz de predizer potencialmente o sucesso educacional e o número de anos de estudo de cada pessoa estudada. Coletando informações socioeconômicas ao longo da vida dos participantes e registrando o desempenho escolar, e, mais tarde, o sucesso profissional e o acúmulo de riqueza dos indivíduos, foi possível mapear a mobilidade social dos indivíduos. E, com isso, foi encontrada uma correlação entre a genética vinculada ao desempenho escolar e a mobilidade social. Assim, três hipóteses foram investigadas. Hipótese 1. O fenótipo ligado ao sucesso educacional se desdobra em mobilidade social. O vínculo entre pontuação poligênica e classe social é decorrente dos genes vinculados ao desempenho escolar, que se manifestariam em habilidades e comportamentos responsáveis pelo sucesso profissional e acúmulo de riquezas. Hipótese 2. O fenótipo dos pais gera um ambiente favorável à mobilidade social. Talvez seja a pontuação poligênica dos pais que se desdobre fenotipicamente em comportamentos que criem um ambiente favorável aos estudos de sua prole e, assim, favoreça a mobilidade social. Hipótese 3. Vínculo espúrio. As condições sociais herdadas importam mais. Nessa terceira hipótese, a pontuação poligênica amascara que, majoritariamente, o que determina o sucesso educacional das pessoas e, consequentemente, sua mobilidade social é tão somente o nível social dos pais. A terceira hipótese foi testada da seguinte forma. Se a pontuação poligênica for irrelevante, então controlando apenas os aspectos sociais dos indivíduos estudados levaria à correlação da pontuação com conquistas sociais a zero. Ou seja, se comparasse todo mundo sob condições sociais muito semelhantes, então a correlação genética com desempenho escolar e conquista social seria irrelevante. Testaram, mas a correlação genética permanecia. Mesmo entre indivíduos com todas as variáveis sociais semelhantes, se saia melhor, em média, quem tinha maior pontuação poligênica. Como o vínculo entre pontuação poligênica e posição social final persistiu, mesmo sob controle das variáveis sociais, então a genética desempenha um papel ativo na mobilidade social. O estudo encontrou alguns resultados interessantes. Jovens com maior pontuação poligênica alcançam maior sucesso acadêmico, tanto em desempenho escolar quanto em mais anos de escolaridade. Há mediação ambiental do desempenho escolar através da genética materna, ou seja, existe correlação relevante entre a pontuação poligênica da mãe e o sucesso escolar de sua prole. Assim, mesmo indivíduos com pontuação poligênica mais baixa têm maior sucesso escolar do que o previsto se a mãe tiver alta pontuação poligênica. De igual maneira, uma baixa pontuação poligênica da mãe é correlacionada à prole com o desempenho escolar um pouco abaixo do esperado pela pontuação poligênica individual. Jovens e adultos de meia-idade com maior pontuação poligênica têm maior mobilidade social, ou seja, em geral alcançam uma posição social acima daquela na qual viveram a infância. Adultos mais velhos com maior pontuação poligênica acumulam mais riquezas. A conquista de posição social varia sutilmente de acordo com a origem social. Indivíduos cuja infância se passou em ambientes mais ricos têm maior sucesso profissional e acúmulo de riquezas do que indivíduos de pontuação poligênica semelhante e origem mais pobre. Entre irmãos que compartilharam o mesmo ambiente familiar, os com maior pontuação poligênica têm melhor desempenho escolar, carreiras mais rentáveis e acumulam mais riquezas. Embora estivessem submetidos ao mesmo ambiente na infância. E o resultado principal do artigo é resumido neste gráfico. Este gráfico apresenta a distribuição de pontuação poligênica em X e índice socioeconômico em Y para 4 coortes, cada qual dividida em 3 substratos sociais. Cada ponto representa a média de 50 indivíduos, mas apenas 10 no quadrante B, e a reta foi obtida por regressão com todos os dados. O diamante azul é a mediana da pontuação poligênica de cada substrato social, enquanto a caixa azul é a amplitude interquartil. As pontuações foram normalizadas para média zero e desvio padrão 1. Segundo o gráfico, indivíduos provenientes de substratos sociais mais elevados obtêm posição social mais elevada, mesmo quando sua pontuação poligênica é mais baixa. Entretanto, em todos os substratos socioeconômicos, os indivíduos com maior pontuação poligênica tendem a alcançar melhor posição social na vida adulta. O estudo conclui que a genética ligada ao desempenho escolar está associada à posição socioeconômica. Crianças com alta pontuação poligênica tendem a estudar por mais anos e construir carreiras mais rentáveis, levando a maior acúmulo de riquezas. Há uma relação entre genes e ambiente, com concentração de indivíduos com elevada pontuação poligênica em substratos sociais mais elevados. E a genética ligada à educação está associada à mobilidade social, com fortes tendências das pessoas com maior pontuação poligênica alcançarem substratos sociais mais elevados, independentemente da origem e, inclusive, comparando com irmãos com menor pontuação poligênica. O artigo indica que as ciências sociais deveriam incluir variáveis genéticas em seus estudos, a fim de compreender melhor o papel das características ambientais na mobilidade social dos indivíduos. Além disso, várias das características fenotípicas ligadas ao desempenho educacional são passíveis de intervenção em ambiente controlado, como escolas e creches, possibilitando a gênese de hábitos positivamente correlacionados com a aquisição de sucesso profissional e acúmulo de riquezas, dentre as quais o retardo de gratificação, que seria esperar mais para obter recompensas, a alfabetização precoce, a ação planejada, no caso, uma contenção de ações reflexivas ou impulsivas e análise situacional para a resolução de problemas, e a atenção perinatal, que são os cuidados sanitários com a parturiente nos últimos meses de gravidez e com a criança nos primeiros meses de vida, além de alimentação balanceada de ambos. Opinando com base no artigo, dá para discutir certos assuntos. Primeiro, se formos refletir, faz sentido que numa sociedade meritocrática haja seleção positiva de genes ligados ao desempenho educacional. Ainda que haja herança da riqueza parental e que haja acesso facilitado a melhores escolas se houver boas bases financeiras, no fim das contas, os indivíduos ainda serão selecionados pelo desempenho relativo à consecução de tarefas e, para tanto, habilidades inatas passíveis de serem desenvolvidas em um ambiente materialmente próspero desequilibram o jogo. Em uma sociedade onde as tarefas fossem distribuídas por sorteio ou simplesmente herdadas, a seleção dos genes correlacionados ao desempenho educacional seria menos associada à mobilidade social. Se o desempenho em dada tarefa não conta para a sua atribuição, não há vantagens que diferenciam ter habilidades inatas que facilitam a consecução desta tarefa. Segundo, não podemos mudar os genes das pessoas, mas podemos tomar várias atitudes positivas sabendo de antemão a pontuação poligênica de cada população. Como se trata de uma correlação entre diversos genes e fenótipos comportamentais, não sabemos detalhes da expressão gênica e da biologia molecular envolvida, então não podemos atuar diretamente. Mas podemos estimar de antemão quais as características comportamentais típicas daquela população e preparar também de antemão o ambiente escolar. Uma coisa é alfabetizar crianças com alta pontuação, mas para ser tão bem sucedido numa população com crianças de pontuação mais baixas, a abordagem tende a ser diferente. Se já sabemos que, em média, crianças de dada localidade têm menor capacidade de retardo de gratificação, é bom cultivar desde cedo, com atividades lúdicas, a disciplina necessária para apurar esta característica. Sabendo previamente as características comportamentais correlacionadas à mobilidade social, pode-se cultivar tais hábitos, reforçando-os nas crianças com menor pontuação poligênica, para promover mobilidade social sem grande intervenção de medidas de diferenciação nos critérios de seleção na vida juvenil ou adulta. Legenda Adriana Zanotto